A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a estatística da saúde em números, referente aos atendimentos realizados em todo o ano de 2022. Ao todo, foram mais de 224 mil procedimentos realizados em 2022, aqui em Alto Garças, entre fisioterapia, consultas médicas, exames, atendimentos odontológicos, consultas de pré-natal e cirurgias. A divisão foi feita por setor. No centro de reabilitação, foram 11.567 atendimentos realizados, além do projeto que está em andamento intitulado Grupo Superação, que atende 60 mulheres. No pronto atendimento, foram 105.206 atendimentos realizados. Nas unidades de saúde da família 1, 2 e 3, foram atendidas 55.571 pessoas. Houve também 475 visitas domiciliares. Na farmácia básica, foram 28.015 medicamentos dispensados e 7.211 pacientes atendidos. No laboratório municipal, foi realizado 39.380 exames. Já na regulação, foram 181 cirurgias, 2.762 consultas e 2.159 exames. Antes, foi processado. Nós. Nós. Nós.